Olá, criador! Eu sou o Carlos Alexandre aqui do Canario Coritá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje eu tenho uma dica super especial para você. Eu vou te mostrar o que eu faço aqui no meu criatório para poder utilizar um macho em duas penhas e vou te ajudar também a entender o que eu faço aqui para poder fazer com que os filhotes nasçam praticamente no mesmo dia, ok? Se esse assunto é interessante para você, se ele vai contribuir para o seu crescimento enquanto criador, já clica aí em curtir e acompanha esse vídeo até o final, ok? Então, um exemplo aqui. Eu tenho duas fêmeas aqui e geralmente o que eu faço para elas entrarem no ciclo reprodutivo no mesmo tempo? Eu coloco o ninho para elas no mesmo dia. Então, no mesmo dia que eu coloco o ninho para essa aqui, eu coloco o ninho para essa aqui. Então, o ninho vai incentivar ela a já aprontar para uma nova postura. Então, eu tenho um macho aqui que é um macho muito bom, ele tem características muito boas e eu quero utilizar esse macho em duas fêmeas distintas. Por quê? Para eu poder aumentar a quantidade de filhotes que vão ter as boas qualidades desse macho, ok? Então, o que eu faço? E eu indico para você fazer aí. Aqui eu tenho tempo para fazer. Então, isso aqui é o que eu consigo fazer aqui no meu criatório. Você vai ter que se adequar aí dentro da sua realidade, ok? Eu não estou fazendo com que você seja um robozinho, você emite para o negócio que eu faço aqui, não. Você tem que avaliar aquilo que eu faço aqui, analisar e ver como você consegue fazer aí no seu criatório. Qual vai ser a melhor maneira de você fazer isso aí no seu criatório, ok? Então, vamos lá. O que eu faço? Coloquei o ninho praticamente no mesmo dia, para as duas fêmeas. Aí eu coloco o macho com aquela fêmea que está mais pronta, aquela que eu soco na barriguinha, aquela que está com a barriguinha mais inchadinha ali. Eu coloco ele primeiro e deixo ela ali. Aí eu coloco um pouquinho de material, coloco junta para eles puxarem, coloco um pouquinho de sisal para eles puxarem, beleza. Aí eu deixo o macho com essa fêmea aqui até o meio-dia mais ou menos. Ele dorme, então, nessa gaiola e ele vai ficar aqui até o meio-dia mais ou menos. Quando é por volta de meio-dia, o que eu faço? Eu venho aqui, pego o macho e passo para essa fêmea aqui. Aí esse macho, agora essa fêmea vai ficar sozinha e esse macho aqui, ele vai ficar com essa fêmea aqui até o final da tarde, ok? E isso eu vou fazendo todos os dias, até elas começarem a botar. Elas levam ali mais ou menos 3, 4, 5 dias para voltar a botar. Então, o que acontece? Eu vou deixar ele aqui com ela. Quando é no outro dia, no dia seguinte, pela manhã, o que eu faço? Eu venho aqui, pego o machinho novamente, coloco ele com a outra fêmea. E eu vou fazendo isso todos os dias, ok? Deu meio-dia, o que eu faço? Eu venho aqui, pego o machinho e passo ele para a outra fêmea. Aí, o que acontece? Nisso, ele está tendo contato com as duas fêmeas, ele está se acostumando com as duas fêmeas e ele vai cruzar com as duas fêmeas. Aí é o seguinte, se o macho, ele conseguir cruzar com a fêmea já na primeira tentativa, ou no primeiro dia ali, todos os ovos que ela botar, estarão férteis. Porém, a gente não sabe, a gente, por quê? Porque ela tem um depósito onde ela consegue armazenar o espermatozóide. Então, é o seguinte, só que a gente não sabe se o macho conseguiu, de fato, galar a fêmea, se ele conseguiu encaixar direitinho na fêmea. Então, por isso que é interessante você ir passando o macho nas fêmeas durante vários dias, ok? Porque vai que ele não consegue no primeiro dia, no segundo dia, lá no terceiro dia ele consegue. Eles vão cruzando ali, mas a gente não tem certeza se ele conseguiu, de fato, galar a fêmea. Então, por isso que é interessante você ir passando, ok? Uma coisa interessante para você fazer é o seguinte, para você evitar que o macho jogue ovos para fora ou quebre os ovos da fêmea, é interessante se você tiver essas gaiolas aqui de seis comedoros, que tem uma divisória, o que é interessante você fazer? Quando você passa, o macho está lá com a fêmea. Aí vamos supor que essa fêmea aqui, ela já está pronta para botar o primeiro ovo e o macho está lá. É interessante você colocar a divisória. Coloca a divisória à noite, no finalzinho da tarde. Por quê? Porque ela vai botar sozinho. Se ela botando sozinho, a probabilidade desse ovinho não quebrar é maior. Pense o seguinte, você está usando um macho de muito boa qualidade. Qualquer ovinho quebrado é um prejuízo enorme para a sua criação. Então, por que isso pode acontecer? Porque o macho, às vezes, geralmente às vezes, elas botam por volta de sete, sete e meia da manhã. Então, se nesse período o macho não estiver junto com a fêmea, é interessante. Por quê? Porque pode acontecer do macho, a fêmea está lá deitada no ninho para botar e o macho sobe em cima dela, lá no ninho, para poder tentar cruzar com ela. Nisso aí, ela vai sair do ninho de forma bruta e o que pode acontecer? Ela pode expelir o ovinho ali e o ovinho cair aqui na grade e quebrar. Então, é interessante que por volta das sete, sete e meia, oito horas da manhã, a fêmea está mais tranquila, sozinha. É interessante você fazer isso aí, ok? Ou você pode, por exemplo, se essa fêmea aqui começar a botar antes dessa aqui, você pode fazer isso também. Deixa, vamos supor que essa fêmea aqui começou a botar primeiro. Então, o que você faz? Deixa o machinho adormecer, amanhecer o dia, adormecer não, amanhecer o dia com a fêmea que ainda não botou, ok? Então, vá observando isso aí, quando essa aqui começar a botar, é interessante você separar. Eu aqui, eu faço isso com mais de duas fêmeas, eu faço isso com mais fêmeas. Então, eu sempre, eu pego o macho e já jogo ele com a outra fêmea que ainda não botou, tá joia? Então, um pouquinho mais atrasado do que as fêmeas que já começaram a botar. Então, é interessante você fazer isso aí no seu criatório, você observar esse tipo de coisa. E vamos lá, essa fêmea aqui botou o primeiro ovo, o que eu faço? Aqui, eu uso dois linhos para cada fêmea. Lá ela tem um linho que ela vai começar a botar e eu sempre deixo o linho do lado de fora da gaiola. Sempre deixo um linho aqui, do lado de fora da gaiola. Por quê? Quando ela bota o primeiro ovinho, aí o que eu faço? Eu vou lá no linho, aí por exemplo, lá para as 8 horas da manhã, ela botou. O que eu faço? Eu pego o ovinho real dela e coloco dentro do linho dela, que está aqui do lado de fora. O que eu faço? Pego o ovinho de plástico, sei na sua região, você não tem condições de comprar, se é difícil para você conseguir esse ovinho de plástico, você pode usar até bolinha de guia, ok? Então, o que eu faço? Eu pego o ovinho de plástico e coloco aqui. Aí, eu posso voltar o macho para lá tranquilamente. Vocês repararam como o macho é mansinho na hora que eu vou pegar ele? Por quê? Porque ele já está acostumado de eu fazer esse tipo de manejo com ele. Ele sabe que todas as vezes que eu pego ele é benefício para ele, eu estou levando ele para outra fêmea. Então, é o seguinte, aqui eu retirei o ovinho que é de verdade, coloquei o ovinho de plástico. Por que é interessante isso? Um, porque você diminui a probabilidade, a possibilidade desse ovinho quebrar. Então, ele está aqui quietinho aqui, ele não vai quebrar. Por poucos dias, se forem poucos dias, não tem necessidade de ficar virando o ovinho não, tá joia? Agora, se for deixar muitos dias, ainda tem que ficar virando esse ovinho. Se você for colocar os ovinhos em sementes ou no algodão, basta você colocar o ovinho com a pontinha mais fina para baixo, e você não tem necessidade de ficar girando ele não, tá joia? Porque você corre o risco da gema, se você deixa o ovinho por muito tempo na mesma posição, a gema pode colar nas paredes ali do ovo e você vai, da casca, e você vai acabar perdendo aquele ovinho ali. Então, é o seguinte, aí essa fêmea aqui também botou o primeiro ovinho. O que eu faço? Vou lá, tiro o ovinho de verdade, coloco aqui do lado de fora, pego o ovinho em vez, é um ovinho de plástico, e coloco lá para ela, no ninho dela. Aí, no segundo dia, vamos lá, ela botou o segundo ovinho, eu vou lá, pego o ovinho, tiro o ovinho de verdade dela, coloco aqui, pego o segundo ovinho e coloco lá. A outra fêmea é a mesma coisa, eu vou lá, faço do mesmo maneiro, tiro o ovinho, coloco, pego o ovinho de plástico e coloco lá para ela. No terceiro dia, a mesma coisa, lá para as oito horas da manhã, ela já botou, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou tirar o ovinho de verdade, vou colocar aqui, vou pegar mais um ovinho de plástico e colocar aqui para ela. Geralmente, nesse terceiro dia, do terceiro para o quarto dia, a fêmea já deita no ninho para iniciar o choque, então isso vai começar a aumentar a temperatura corporal dela, ela vai entrar em estado febril e ela vai entrar no choque, ela vai começar a deitar para poder já chocar os ovinhos. Então, o que vai acontecer? Aqui, à noite, geralmente, quando a fêmea botou o terceiro ovo, eu já não volto mais o macho para ela. Aí, esse macho aqui já era, esse macho aqui já vai para a outra fêmea. Já vou colocar ele com a outra fêmea, que essas aqui já botaram três vezes. Então, já não preciso mais, não é possível, porque ele já tem quantos dias que ele está aqui, ele ainda não conseguiu galar ela, galar os ovos. Então, é o seguinte, ele já vai para a outra fêmea. E essas aqui agora vão iniciar o choque, ok? Aí, na tardezinha, quando ela botou o terceiro, quando no dia seguinte, quando ela for botar o quarto ovo, o que eu faço? Eu retiro esse ninho com os ovos de plástico e já coloco o ninho que estão os ovos de verdade dela. Aqui eu faço a mesma coisa. À tardezinha, eu venho aqui e já coloco os três ovinhos de verdade para ela. Porque aí ela já vai botar, no dia seguinte, ela já vai provavelmente botar o quarto ovo e ela já vai botar esse quarto ovo e vai ficar em cima deles. Por que é interessante você fazer isso? Por quê? Porque imagina se você, se ali no segundo, terceiro dia, ela começou, ela deitou sobre os ovos e ela ainda vai botar mais o quinto, sexto ovo. O que pode acontecer? Quando os filhotes nasceram, eles vão levar de 13 a 15 dias para nascer, o que vai acontecer? Os filhotes vão nascer em dias alternados se você deixar os ovos de verdade ali para eles. Se você retira e coloca ela para iniciar o choco já no quarto dia, o que vai acontecer? Os filhotes, você aumenta a probabilidade de os filhotes nascerem no mesmo dia, ok? Porque eles vão estar recebendo ali a mesma temperatura a partir do mesmo período, então eles vão nascer no mesmo dia. Então, eles nascendo no mesmo dia, eles vão se desenvolver de maneira igual, ok? Então, você não corre aquele risco de ter um filhotinho menor no ninho e aquele filhotinho menor acaba se desenvolvendo menos do que os outros e acaba morrendo. Então, é o seguinte, é praticamente isso aqui que eu faço, tá joia? Acredito que ficou bem prático, bem fácil para você entender esse manejo. Aí, o que eu faço aqui? Sendo fêmeas muito boas, aí quando elas estão aqui cerca de oito dias já que elas estão chocando, sete, oito dias que elas estão chocando, aí eu pego o meu aparelho celular, ligo a lanterna ali, pego ovinho por ovinho e vou colocando ali na lanterna e vou vendo se existe vida dentro do ovo, se o ovo está, se o embrião está se desenvolvendo, ok? Então, se tiver vida no ovinho, aí, beleza, vai continuar fêmea, vai continuar chocando. Se não, aí se os ovos estiverem brancos, se o macho não conseguiu cruzar com a fêmea, não conseguiu galar os ovinhos, o que vai acontecer? Aí, por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui, ó, vamos supor que essa fêmea aqui, os ovos dela estavam brancos, e dessa fêmea aqui, os ovos dela estavam cheios. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse minho aqui para poder passar o macho aqui de novo e deixar essa aqui cuidar dos filhotes? Não, não vou fazer isso não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os ovos dessa aqui que estão cheios e vou passar para essa fêmea aqui cuidar. Ela vai acabar o choco. Isso eu estou falando se os ovos não estiverem secundários, se eu fizer o homoscopio e os ovos estiverem brancos. Então, eu vou pegar a fêmea que deu certo, o casal que deu certo, eu vou colocar o casal que não deu certo para poder cuidar do que deu certo. Por quê? Porque aí, agora, eu já vou passar o macho aqui de novo, porque aqui eu sei que está dando certo. Então, assim, eu aumento a possibilidade de ter mais filhotes. Se eu simplesmente tiro esse linho aqui, três dias depois eu volto e passo o macho aqui, eu corro um risco muito grande de ter ovos brancos novamente. Por quê? Talvez até um momento de infertilidade, um período momentâneo de infertilidade dessa fêmea. Às vezes, ela não aceitou o macho. Então, é o seguinte, ela não aceitou que o macho usasse com ela. Então, é o seguinte, o que eu faço? Para eu não correr o risco de não tirar o filhotinho aqui, eu já sei que aqui eu vou tirar o filhotinho, então eu usei essa fêmea aqui para poder cuidar dos filhotes dessa aqui. Enquanto isso, essa aqui vai me dar mais filhotes, ok? Eu acredito que ficou fácil para você entender esse manejo aqui. Você fazer esse manejo aí, seu criatório, com certeza você vai aumentar e muito a quantidade de filhotes e a quantidade de filhotes com qualidade que você vai tirar aí, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso é muito importante aqui para o canal, você se inscrever. Indique esse canal para os seus amigos, compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos lá no Facebook, ok? E curta, não deixe de curtir aqui não e ative o sininho aí para você receber as notificações de novos vídeos aqui. Comente aqui, coloque aqui nos comentários, veja que eu estou sempre respondendo os comentários, se você já fez esse tipo de manejo, se você tem aí condições de fazer esse manejo aí com as suas artes, se você achou interessante esse manejo aqui. Eu estou sempre conversando com as pessoas aqui pelos comentários do YouTube, ok? Eu estou dando até mais preferência de comentar aqui no YouTube do que lá no WhatsApp. Algumas pessoas, se eu me mandava algumas mensagens no WhatsApp, eu não tenho muito tempo de ficar respondendo no WhatsApp, porque eu fico, maior parte do meu tempo, no notebook, quando no notebook é mais fácil eu responder aqui no WhatsApp. Eu só compartilho a tela ali e respondo aqui no YouTube. Então eu respondo menos as indagações que me são feitas no WhatsApp do que aqui no YouTube. Então se você tem alguma questão, alguma pergunta a me fazer, me faça aqui no YouTube, ok? Porque aqui eu posso responder de maneira mais rápida. Às vezes eu posso te ajudar a solucionar o seu problema aí de maneira muito mais rápida, ok? Já vou febre por aqui. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre isso aqui também, migamia, poligamia, para você, e assista eles para você ter uma noção maior do que eu faço aqui no meu criatório para você ter sucesso aí, ok? Um abraço e fique com Deus!